Abertura Estamos vivendo um momento de mudanças na medicina. Há alguns anos vemos acompanhando, em poucos anos, pulos enormes onde a tecnologia vem nos mostrando detalhes do ser humano em que antes não tínhamos essa percepção. Vejam vocês, conseguimos decifrar, há 15 anos atrás, começamos o estudo a decifrar a receita de bolo, aquela que nos constrói, a do genoma humano. Imaginem vocês, nós tínhamos a ideia de que tínhamos elementos genéticos que condicionavam e construíam nossas aptidões, a nossa parte física e, inclusive, as doenças que nós poderíamos vir a ter. E, tristemente, ficamos decepcionados. Decepcionados por quê? Porque nesse período de estudo que até então estamos iniciando, nos percebemos que nós, a quantidade de gene em que um ser humano carrega, é quase a mesma quantidade que um camundongo. E, tristemente, decepcionados, porque esses camundongos têm uma capacidade maior do que nós humanos de ativar e desativar esses genes. Pois bem, demos um pulo, um pulo muito grande. Imaginem a tecnologia hoje, se por aventura eu estivesse sofrendo um infarto agora aqui, ou tivesse sido atropelado na rua, ou se eu tivesse entrado num popular derrame, se não tivessem as UTIs, como estaríamos nós? Estaríamos perdidos, claro. A medicina, no tratamento e na visão aguda, ela está dando pulos enormes. Porém, ela está em crise. E o que está mais em crise, nesses 20 anos que eu tenho observado, é que a relação médico-paciente não está sendo adequada. E com isso estamos observando um caminhar desses pacientes. Há buscas de práticas que, inclusive, nos lembram, vêm da antiguidade e que nos fazem pensar sobre a aptidão e sobre a atuação do médico. O médico que sai da faculdade com a questão primordial, temos que curar um paciente. Essa capacidade de cura não é do médico. Essa capacidade de cura é do próprio paciente. Nós, médicos, nós que trabalhamos com seres humanos, psicólogos, terapeutas, nós temos sim a capacidade de acordar essa capacidade de autocura que há tanto a gente vem trabalhando em cima. Hipócrates, o pai da medicina, ele lá no início, ele nos traz, inclusive nós hoje referimos muito ele nas aulas, inclusive no final da faculdade, ele nos traz o ditado de que o homem, ele faz parte, é um ser integrado com o cosmo e integrado, relacionado com a natureza e que essa natureza pode tratar seus males. Naquela época, Hipócrates já dizia, temos que prestar atenção naquele que nos encontra, naquele que nos chega. e com ele, aprendemos a olhar um paciente, a senti-lo, a tocá-lo e a percebê-lo. E principalmente o que hoje nos falta, nos consultórios do dia a dia, a ouvi-lo. Nós infelizmente estamos reduzindo, nós estamos reduzindo o tempo de encontro com essas pessoas e já aí no encontro, já foi dito, nesse encontro já é um ato terapêutico em si e mudanças já acontecem naquele momento. E nós temos que perceber que nesse encontro o paciente muitas vezes vai nos trazer a sua história. E essa história, inclusive, que vai vir através de uma linguagem que na faculdade não nos ensinam, que é a faculdade, que é a linguagem corporal. Nós saímos da faculdade e aprendemos a escutar o que os pacientes nos dizem, ou pelo menos tentamos. Só que além de escutar, existe muito na linguagem corporal deles, e quem lida com semelhantes sabe disso. Eles sabem, a gente sabe que na linguagem corporal, muitas vezes, o corpo fala e expressa o não dito. Fala e expressa o vivido, porém o não falado. E nós temos que ter essa capacidade de perceber como e quais os problemas que eles nos trazem. Porque muito mais do que exames caros, exames que hoje fazemos o paciente, os planos de saúde, o governo pagarem, exames esses complementares, que na verdade seriam para ser complementares, como o próprio nome diz, hoje nós acabamos apostando nesses exames e ouvindo pouco essa pessoa que está na nossa frente. E aí nós temos esse gasto e nós temos uma grande perda, que é a perda daquele encontro. Para vocês terem uma ideia, o que eu falo para vocês não é uma coisa nova e não é uma coisa que só o Juarez ou poucas pessoas estão dizendo. Uma referência norte-americana em medicina, a clínica Mayo, hoje já nos atendimentos e no tratamento dos seus pacientes, orientam e prescrevem acupuntura, meditação, massagens terapêuticas. Eles tiveram já a percepção de que isso está faltando. E esse exercício, na verdade, cai na grande pergunta, por que que só eles ou poucas pessoas estão procurando esse tipo de olhar e de visão? Porque há 300 anos nós caminhamos com um paradigma, que é o paradigma da patogênese. Não trabalhamos com, trabalhamos em cima da origem da doença. E não só da origem da doença, o que leva a essa doença e como podemos prevenir essa doença. Nós temos um olhar, por exemplo, nas doenças infecciosas. Quem me contaminou? Qual foi o vírus? Qual foi a bactéria? Qual o antibiótico que nós devemos usar para matar esse bicho? Pois bem, se nós mudarmos um pouquinho de posição, nós percebemos que a pergunta deveria ser outra. E sim, por que que aquela pessoa no meio de tantas outras é que desenvolveu tal infecção? É olharmos para ver justamente o terreno, como diria Pasteur, no final de sua vida. Então, promovemos a saúde ou combatemos a doença? Trabalhamos com salutogênese ou com patogênese? A salutogênese, ou seja, a gênese, a origem, a pesquisa em cima da origem da saúde, hoje, há 50 anos, começou a nascer na Europa e traz para nós uma preocupação que é justamente essa preocupação, o de mantermos-nos saudáveis e de nos estarmos sãos, inteiros. E estarmos saudáveis significa entregar-se, integrar-se à natureza, entregar-se àquilo que Hipócrates disse no início. Hipócrates que trouxe uma leitura para um momento 400 anos antes de Cristo, onde a visão de que as enfermidades viriam de questões divinas, ele muito bem veio dizer que não, as questões são naturais e que nós temos que perceber o meio ambiente em que vive esse ser humano. E olhem só vocês, 400 anos atrás, nascia a hipogenética na boca de Hipócrates. Ele já sabia que o ambiente mexeria naquela receita de bolo e que não simplesmente o que está escrito irá acontecer. E aí eu pergunto para vocês, nesse caminhar de anos, qual seria o caminho? Qual seria o caminho para um terapeuta, um médico, atuar e aproveitar esse momento, esse encontro de uma maneira mais profunda e rica? O caminho, perguntaram a Gandhi, qual seria o caminho para a paz? E Gandhi disse, a paz é o caminho, pois eu vos digo, a saúde é o caminho. Esse olhar voltado ao elemento que nos mantém saudáveis e esse resgate que a gente está fazendo hoje, aonde os antigos traziam de uma maneira tão forte para nós, precisamos mover nosso corpo, precisamos meditar, precisamos nutrir da natureza e dos seres que estão ao redor. Isso hoje se faz necessário e cada dia a mais estamos vendo esse boom. Está se popularizando os tipos de tratamentos que podemos chamar de alternativos. Na verdade, para mim, eu procuro dizer integrativo. Clínica Maio também chama de integrativo. Onde várias atuações é que vão construir e lapidar aquele ser e vão fazer ele sair da enfermidade. Enfermidade que deriva do latim infirmum. infirmum é aquilo que não está em pé, aquilo que não está firme e em equilíbrio. Quando estamos enfermos, estamos desequilibrados, estamos incompletos e precisamos precisamos sim agir, precisamos mudar nossos pensamentos, mudar nossos sentimentos, equilibrá-los e agirmos para alcançarmos um processo de cura. Eu costumo dizer aos pacientes que chegam ao consultório que não podemos hoje ser mais pacientes. Não podemos sentar à frente de um médico, de um terapeuta e esperamos que ele nos dê uma receita e um remédio que nos façamos ter saúde. Isso não existe. Ele no máximo poderá nos dar coisas que nos aliviem, aliviem os sintomas, os sinais e que silenciem os nossos gritos. Pois é isso que estamos vendo. E como seria um médico então do futuro? Como seria um médico e um terapeuta do futuro? Como temos que estar acordados para perceber o que os pacientes estão precisando? O que nós seres humanos estamos precisando? O médico que deriva da palavra doutor, que por si vem médico doutor que é usado como doutor deriva do latim docere e docere significa ensinar. Daí vem a palavra docente que nos ensina. por isso quando na faculdade nos disseram que poderíamos curar os pacientes e queríamos curar grande erro. Na verdade nós temos que sim sermos parceiros nessa caminhada com ele através do clareamento de ideias, movimentos e sentimentos que estão acontecendo e acordar nele sim a capacidade de autocura. por quê? Porque nós temos isso. A natureza nos mostra, Hipócrates nos diz, ele fala da vis medicamentrix, ou seja, nós temos dentro de nós a capacidade de reorganização e de cura. Eu costumo dizer que quando a gente se corta a gente não precisa ficar tirar um atestado de dois, três dias para poder ficar em casa dizendo para o nosso corpo vamos agora temos que chamar as plaquetas, temos que de outros leucócitos, isso, fechemos agora, cicatrizemos, isso, agora vamos fazer uma casquinha? Não, tem gente em silêncio que trabalha para isso, que na medicina chinesa chamamos de quique, na medicina antroposófica chamamos de força etérica, que na homeopatia é de força vital e que eu posso dizer que é a vida, a vida e o médico que habita dentro da gente e que Hipócrates disse, vocês acordarão eles, a partir do momento em que vocês perceberem que vocês estão se distanciando da natureza vocês irão perceber que poderão não alcançar essa cura. Essa cura é essa cura que nós temos que entender como um caminho e esse médico do futuro poderiam nos dizer que nós temos quatro pilares para alcançar a cura. Esses quatro pilares seriam tratar o corpo físico, desintoxicar, harmonizar as nossas emoções, aquietar a mente e despertar e despertar a consciência. Cuidamos da limpeza de nosso organismo de substâncias tóxicas com uma boa e correta alimentação. Não preciso relembrar o que Hipócrates fala a respeito do remédio como alimento. Precisamos mexer o corpo e precisamos descansar, precisamos dormir. Por quê? Por que precisamos dormir? Porque o ser humano ele vive enquanto dorme e ele morre enquanto está acordado. Quando o corpo para, a mente dispara. Quando o corpo se cansa, a mente se descansa. Precisamos fazer esses intervalos. Por quê? Para nos mantermos vivos. Harmonizar, harmonizar as emoções é fundamental e através da respiração e do exercício da respiração conseguimos atingir o equilíbrio das emoções. William Reich nos fala muito bem quando não falamos e não expressamos o que sentimos isso para em nosso corpo e criamos coraças e tensões e nada melhor que ele para nos dizer. Com relações às emoções precisamos aceitar o que é, precisamos acolher o que chega e soltar o que vai. Precisamos também aquietar as nossas mentes e aquietar as nossas mentes não é fácil. Não é fácil porque nós temos hoje barulhos sobrando, barulhos que fazem com que a gente disperse a nossa atenção e façam com que a gente justamente não esteja presente. E estamos hoje vivendo uma carência, estamos ausentes e presentes. Estamos, não estamos, não é à toa que tantos movimentos para o aqui e agora e para a presença plena estão acontecendo. é fundamental aquietarmos essa cabeça. Esse aparelho, como é que é o nome desse aparelho? Isso é uma prótese. Essa prótese, ela tem feito a gente desconectar da nossa essência, dos nossos pensamentos. Já não pensamos o que pensamos, o que queremos. Pensamos, pensamos, somos pensados pelos pensamentos. Isso não é importante, não é interessante porque adoecemos assim. Quando o corpo se cura, quando essas emoções se harmonizam, quando a mente se aquieta, aí sim conseguimos despertar a consciência. E vejam vocês, eu não estou falando aqui, quando eu falo de despertar a consciência e mudar uma visão, eu não estou falando aqui que o sistema ou que a medicina está errada, está no caminho errado, não. Nós precisamos é mudar o foco, o olhar, não para a doença, mas sim para conseguirmos saúde e mantermos saúde. Isso é o mais importante. E não podemos deixar quem trabalha com saúde, quem trabalha com pacientes, com pessoas, não pode deixar de se deixar iluminar por pensamentos claros, sentimentos e ações com muita vontade, com muito desejo de poder transformar aquele encontro e aquela pessoa que está na nossa frente. E o sol, que Hipócrates tanto falava e que hoje precisamos inclusive de exames laboratoriais para nos dizer vá mais ao sol, fique mais ao sol. Um absurdo, porque esse mesmo sol se nos iluminar, ele vai trazer luz para os nossos pensamentos, ele vai trazer calor para os nossos sentimentos e coração e vai trazer energia e vida para que eu consiga recuperar o meu organismo enfermo. Claro, se assim me for permitido se recuperar. Obrigado. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL